Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Beatdown. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo dessa vez, galera, são 10 dicas aí do PUBG, né? Do Players and Now Battlegrounds, o jogo mais hypado da Steam, como falado nos outros vídeos. E o vídeo de hoje, galera, 10 dicas para matar mais e jogar melhor. Vem comigo! Então bora lá, galerinha. Primeira dica aí, mano, é o essencial, tá ligado? É volume alto e sem música, mano. Exatamente o que você acaba de escutar, tá? A primeira coisa de tudo é não jogar esse jogo com música, pois escutar onde os tiros vêm e de onde eles vêm, né? Escutar a distância dos tiros e escutar quem tá perto de você, quem tá embaixo de você, quem tá em cima de você, é essencial num jogo de sobrevivência, num jogo de last man standing. Então essa é a primeira dica. Nunca jogue com música e sempre jogue concentrado com um volume consideravelmente alto. Dica número 2. Use o anti-aliasing no baixo ou médio e a escala do ecrã em 90% ou 100%. Assim você consegue ver muito mais inimigos de longe, você não confunde mais os inimigos com aqueles matinhos que você acaba por confundir. É claro, né, galera? Essas configurações necessitam de um computador um pouquinho melhor. Mas quem tem e quem pode usar essas configurações, é bom perder alguns FPS aí, que você pode ver algum inimigo a mais ali. Às vezes é mais crucial você ver o inimigo e conseguir matar de longa distância do que não ver ele e não estar jogando com 6 FPS a menos, entende? Então, esta é a dica. Coloque o anti-aliasing no baixo ou médio e a escala do ecrã no 90% ou 100%, que facilitará muito para você. Feito a dica número 2, que é deixar o anti-aliasing e a resolução em 100% ou 90%, a dica 3 é totalmente em base a ela. Esteja ligado nos movimentos bruscos a longa distância do pessoal. Se você está vendo alguém a longa distância, provavelmente não é um matinho, pois você está vendo algum movimento e assim você está vendo um jogador. E depois de você ter visto o jogador, ele não ter te visto, você tem a vantagem total sobre ele. Você pode matar ele sem ele te ver, você pode fazer diversas coisas quando você vê alguém e esse alguém não vê você. Então, essa é a outra dica. Tente se ligar nos movimentos bruscos de longe, já que você não vai mais se confundir com matinhos. Essa dica, galera, consiste em não carregar sua arma caso pouco precise recarregar. Se você está trocando tiros e de repente você vê que tem um cara atrás de você e você está com pouca bala, como por exemplo 15, você não precisa recarregar sua arma para matar seu inimigo que veio atrás de você. Você simplesmente vira e mata ele com 15 balas. Muito pessoal aí, muita gente não se sente seguro ao utilizar todas as balas do Pent na trocação de tiro. Mas, cara, você tem que pensar que é o seguinte. Você está fazendo uma trocação de tiro e você tem 15 balas ali. Para você matar alguém, é mais ou menos uns 5, 6 tiros por aí, dependendo do colete que ela está, do capacete que ela está, é mais ou menos isso aí. Às vezes até menos, depende da distância, entende? Depende de tudo. Então, se você tem 15 balas, meu amigo, provavelmente se você acertar algumas 9, se você estiver de longe, você mata. Se você estiver de perto, se você acertar algumas 5, 6, você mata também. Então, não se desespere. É só não errar tanto tiro que não precisa recarregar a arma toda hora. Depois de ter feito a dica número 1, que consistia em aumentar o volume e não jogar com música, se você estiver dentro de uma casa e você começar a ouvir barulho de portas ou barulho de passos ou de janelas quebrando, não se desespere. Simplesmente não faça nenhum barulho. Clique C, que é o botão de Crush, né? Que é para se agachar. E aí você começa a andar bem devagarinho, sem fazer barulho nenhum. E aí você consegue ouvir onde seu inimigo está para, assim, surpreender ele e, assim, jogar uma granada sem ele ver e, assim, matar ele, conseguir a kill, conseguir o loot e aumentar suas chances de ganhar o jogo. Bom, galera, essa dica consiste em, basicamente, nunca se esconder atrás de portas. As portas não são favoráveis e nem suscetíveis para você se esconder atrás delas. Por primeiro motivo, elas são muito favoráveis a tomar tiro e o tiro varar a porta. E depois que ela toma tiro, ela começa a se degradar e ela pode se destruir. E aí você fica totalmente favorável para tomar mais tiros e fica totalmente vulnerável sem nenhuma defesa. Ou seja, nunca se esconda atrás de portas e nunca confie em portas para se defender de um tiro. Pois o tiro pode varar, tá? E ele também, a sua porta pode quebrar e aí você fica mais vulnerável e aí você toma um HS e morre. A dica número 7 consiste em você nunca pegar um galão de gasolina. Galera, eu não sei se está desbalanceado desse jogo, não sei se os caras não se tocaram ainda, mas galão de gasolina é totalmente desnecessário até hoje, mano. É muito fácil de achar um carro nesse jogo. Você caminha ali, corre ali na rua, você acha uns 3, 4 carros. Às vezes, todos os carros juntos, você acha muito carro realmente e o contentor de gasolina, o galão de gasolina tem muito peso para você carregar na sua mochila e torna totalmente desfavorável para você carregar um contentor de gasolina, sendo que você pode achar muitos outros carros aí por perto da rua e pode trocar de carro e pegar gasolina, tanto que em muitas lives de pro players eles nunca pegam galões de gasolina e eles sempre trocam o carro quando falta a gasolina. Muita gente não sabe, mas o melhor método de você andar para frente e cair menos de paraquedas é estando a 126 km por hora, tá? Assim você vai ter a menor velocidade de queda para baixo e a maior velocidade para você ir para frente, tendo assim um melhor padrão de sucesso quando você quer atingir lugares muito longes que você tem que esticar muito a sua caída. Você se solta do avião e você quer se esticar muito para algum lugar, sempre vá a 126 km por hora. e depois cair no seu lugar que você vai conseguir esticar. Dica número 9. O melhor jeito de você cair cada vez mais para baixo com maior velocidade e menor velocidade para frente é a 234 km por hora. A essa velocidade, você não vai andar sequer um metro a mais para frente. Você estará caindo no mesmo bloco de chão a quanto tempo você estiver a 234 km por hora. O que significa? Significa que se você estiver a essa velocidade, você não andará nem um metro para frente e sim só cairá para baixo na velocidade máxima. Ou seja, se você cair bem em cima de onde você quer cair ou um pouquinho antes, né? Porque ainda tem o tempo de paraquedas para você andar para frente. Se você cair, então, um pouquinho antes, né? Você pode cair a 234 km por hora que você vai estar no coeficiente de velocidade máximo para baixo e assim você cairá no lugar o mais rápido possível. É assim que a maioria dos jogadores experientes fazem. A última dica é mais ou menos o seguinte. Sempre que você estará com alguma arma que dá para você sentar o dedo tirando a M16, né? Umbi, Scarelli, AKM, M4. Todas essas armas que dá para você sentar o dedo, o Vector, né? Use. Sempre mire no seu alvo e abaixe a mira, galera. Sempre segure o dedo e abaixe a mira. Não é para sempre segurar o dedo, mas sempre que você for segurar o dedo, mire e abaixe sua mira. Sente o dedo e abaixe seu mouse. Seu mouse mesmo, né? Isso é mais ou menos uma questão de prática. Se você tiver bastante prática, você sempre se policiar para fazer isso, você vai cada vez fazer com melhor eficiência e vai ser cada vez mais automático e vai sair com cada vez melhor qualidade. Ou seja, mire com o botão direito, sente o dedo e abaixando o mouse linearmente que você vai ver que sua mira vai ficar paradinha no meio do cara. Então, galera, se você viu o vídeo até aqui, eu sei que essas dicas são bem simples, tá? São bem simplóricas mesmo, mas são dicas rápidas aí, né? Que eu quis elaborar esse vídeo para mostrar para vocês. Mostrando com uma gameplayzinha de fundo aí, com uma musiquinha, como é o meu estilo de vídeo. Se você gostou do vídeo, então, galera, se inscreve no canal, deixa seu like, mostra para todos os seus amigos aí que você conhece e tal, que joga pub, que joga com você, que joga no seu squad, que joga no seu clã, sei lá, que joga no seu grupo da Steam, que joga no seu grupo da escola. Mostra esse vídeo aí para eles, se inscreve no canal. Então, galera, deixe seu like. Eu já vou lhe dando o meu muito obrigado mesmo, se você assistiu até aqui. Vou indo também. Um abraço, galera. Valeu. Fui! Não se esquece de ver meus outros vídeos, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho